Olá, eu sou a Silvana Oliveira, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui você encontrará várias dicas e aulas de peças completas pra você confeccionar. Aproveite que você está aqui e se inscreva no meu canal, assim você receberá uma notificação toda vez que eu publicar uma novidade. Um beijo, até mais!